Pessoal, boa tarde, tudo bem? Somos upmoto.com.br Como vocês já sabem, né? Trazendo qualidade, custo-benefício e preço Fora do normal Em questão de barato, né? Recebemos a reposição das luvas Black Pluff A luva impermeável da X11 Com proteções no suco, nos dedos Na palma da mão Além do touch No dedão Melhor custo-benefício aí Pra quem Tá em São Paulo Com muitas chuvas, né? Todo mundo sabe Pilotar Sem luva Não dá É um fato aí Tá? Temos todos os tamanhos disponíveis E não só esse modelo, tá? Temos diversos outros modelos aí Né? Um couro Da preferência do cliente, tá bom? Quem quiser mais sobre Outras luvas Ou até mesmo sobre essa Estamos na Rua Pamplona Número 932A No Jardim Paulista Nosso WhatsApp é 119-9806-7042 Pode procurar por Davison ou Fabiano, valeu? Aguardo contar Todos vocês aí Esse é o momento, ó Quem vier por esse link Por esse vídeo aqui Que eu tô fazendo agora 5% de desconto, tá? Valeu? É 5% Imperdível isso aí Pra aproveitar Aguardo todos Tchau Tchau E aí E aí Tchau